Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje gente é um vlog, espero que vocês gostem, já vai deixando muito like, se inscreve no canal quem não for inscrito, aperte sininho das notificações, comenta, compartilha, me segue lá no Instagram e bora para o vídeo! Olha meus amores, a situação hoje aqui tá precária, ó, tanta louça para lavar, já guardei umas louças, né, que foi de ontem à noite, lavei isso aqui, ó, por dentro, lavei bem lavado, né, que eu vou lavar essas louças, e tá uma baguncinha, gente, já limpei a mesa e forrei, né, olha a situação do fogão, todo sujo, vou limpar o fogão também, eu coloquei ali uma carrinha descongelando, é, toscana, e as gatas tão, meu Deus do céu, tiraram o tapete, ó, tô varrendo debaixo do sofá, já varri debaixo daquele ali, as gatas tão folheando, e tô varrendo aqui, ó, debaixo da cama de Ezequias, só que eu nem tô filmando pra vocês, pensem numa trabalheira, eu já espandei essa cama todinha aqui, ó, por baixo, aí eu vou afastar ela pra cá, e vou passar um paninho aqui debaixo, que tá muita poeira, aí eu vou bater, né, o colchão pra sair a poeira, vou trocar o pano, não dá pra ver a poeira que tá aqui, gente, eu vou passar a mão pra vocês verem, ó, olha só, de poeira, gente, Jesus, aí eu vou, era pra mim passar o aspirador de pó, mas eu vou passar um pano logo, vou varrer, tirar o grosso, né, vou passar o pano bem passado, pra ficar bem limpinho, ó, ai meu Deus, tá muito sujo, precisa limpar mesmo, elas tão brincando, eu tô varrendo a casa, espanando tudo, e as gatas folheando, né, tia? que eu brincai de se esconder, é menina, é menina, a frieza tá tanto aqui, o reboco tá todo se destacando aqui no terraço, ali, ó, eu varrei já aqui, depois eu vou passar o paninho, né? Ai, meu Deus, eu quero ver, pega ela, ela folheando, ô, tia, tu tá brincando com a tua filha, tê-la? Tê-la! Eu pegar o celular pra filmar, elas param a folia, vou esconder o celular, elas sabem quando eu tô filmando, elas estavam dando cada pinóteo, cada pulo, já varri debaixo desse sofá, ó, eu deixei até aqui a pomadinha que eu vou passar no meu joelho, essa pomada aqui é maravilhosa, aí eu vou, eu varri, né, expandei e coloquei tão escuro aqui, gente, porque tá querendo chover, e já varri debaixo da cama, vou passar o paninho, e vou varrer aqui mais direitinho e passar o pano também. Eu passei detergente na bucha, pra limpar, e tendency ó o ó 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 Pronto. Pronto, meus amores. Terminei de limpar, ó. Ficou bem limpinho. Agora eu vou cuidar no almoço. Pronto, meus amores. Eu passei o pano aqui, ó. Bem passado, debaixo do guarda-roupa. O pano com desinfetante, né? Já coloquei o tapete. Esse colchão daqui, ó. Eu espandei ele. Coloquei um pano de elástico. Um pano de elástico e um forro. Aí eu coloquei. Aí de volta. E tirei o pano de elástico desse colchão. O forro. E as fronhas. Aí eu já espandei, né? Eu vou forrar aqui esse pano aqui de elástico. Ó. Vou forrar ele. E já coloquei aqui na... No travesseiro. Só que eu vou colocar esse aqui por cima. E esse é o que eu comprei, né? Que eu mostrei no outro vídeo. Aí eu lavei e vou colocar agora. Aí coloquei uma capinha aqui nessa almofada. cinza pra combinar. E depois eu vou passar um lustramove aqui na cama, nem tudo assim. E também vou passar no guarda-roupa por fora. Pra ficar mais cheirosinho ainda. Já tá cheiroso, né? Que eu passei o desinfetante. Aí agora eu vou forrar, gente. Pra ir lavar as louças. Pra ir lavar as louças. Pronto, meus amores. Tá forradinho agora a cama, ó. Aí depois eu só venho passar o lustramove, né? Aquele... Pra ficar o cheirinho. Mas tá tudo limpinho. Agora eu vou lavar as louças. E depois é que eu venho terminar aqui. Ficou lindo. Tchau. 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 aqui a pia, tá tudo organizado. E o almoço tá quase pronto. Aliás, meu esposo já está almoçando, porque ele tá comendo com o charque do feijão. E eu vou esperar a Toscana. E já tem arroz, feijão, tem tudo, né? Aí eu tô tranquila, graças a Deus. É isso aqui, meus amores, que eu vou usar aqui, ó. Vou dar uma limpadinha. Nem tá tão sujo. Não tá muito sujo, não. Pronto, meus amores. Terminei de limpar aqui, né? Eu limpei ali, ó, do outro lado aqui. E agora eu vou limpar o guarda-roupa. Eu vou passar aqui nele todinho por fora. Pronto, meus amores. Limpei tudo, né? A cama, o guarda-roupa por fora. Por dentro tá limpo, eu não vou limpar hoje, não. Então, cheiro, esse quarto. Limpei ali também, ó. Limpei aqui. Tudo limpinho. que vida boa é essa, hein, menininho? Oi, menininho lindo. Menininho lindo. Cadê o teu pata? Tá escondidinho aqui? E o sol, ó, o sol, graças a Deus, hoje foi estiadinho. E eu aproveitei, ó, lavei roupa. Coloquei pra bater aqui e já vou estender. Aproveita a estiadinho, né? Tá estiado hoje. Graças a Deus, deu uma estiada boa. Olha, meus amores, que flor mais linda. Tô aqui na casa do meu irmão Genival e da minha cunhada Nil. Olha as plantinhas dela, que coisinha linda. Tá assim, gente, porque ela tá na maior correria. É a filha dela grávida, sete meses de grávida, e também a casa em reforma. Ó, que bonitinho. As flores dela tem pé de tomate, ó, pra aqui, gente. Que lindo. Ó, pé de tomate, ó. É uns tomates redondinhos, gente. A coisinha mais linda. Muito bonito. Lindo. As plantas dela estão todas lindas. Olha que planta linda, rosa do deserto. Que Deus abençoe, que lindo. Meu sonho é ter uma plantinha dessa. Quando eu ver, eu vou comprar um pezinho desse. Que eu acho tão lindo essas flores. Rosa do deserto. E ela tem dessa que eu tenho, né? Também dessa, ó. Tudo lindo. As florezinhas. A casa tá em reforma, gente. Olha essas daqui, que coisa linda. Tomate. Estão lindos. Olha aqui a casa, que ele aumentou mais pra cima, ó. E colocou as telhas. Ficou muito bom. Ficou bem alta. A casa era essa altura aqui, ó. E agora tá lá em cima. E as... Oi! Olha ela lá. Tá aí na pia, né? Na pia. Aí a pia, né? É. Por enquanto. Sim, vamos mudar um lugar. É. Não dá nem pra ver direito, tá tão longe. Olha ela ali, ó. E aí, tá editando os próprios vídeos. Eita, tá. Foi Jesus que me ensinou. É. Eu vou mostrar tudo de perto, né? Tá muito longe. Ó. Que benção. Olha essa avenca, gente. Que coisa mais linda. Eu tenho dessas assim, encaixeadas. Mas é diferente. Essa é bem delicada. Essa aqui também é linda. Muito bonito. Dessa aqui eu tenho, dessa. Essa daqui. Olha ela limpando a casinha dela. É. É leve que tá tudo bagunçado. Oxe, o que é que tem, né? Tá tudo falando do lugar. Porque o Cessar aqui tá em reforma. É. Você tá organizando aí, oxe. É. Olha, gente. Eu tô tão feliz que ela mesma tá editando os vídeos dela. E tá postando o vídeo direto, né? Agora merece mesmo, viu? Vocês que são meus inscritos. E visitar o canal dela e se inscrever. Por favor. É. Porque ela é esforçada, viu? É esforçada. E sempre que pode, posta vídeo, né? Porque a correria não deixa ser todo dia, né? E ninguém aguenta ser todo dia vídeo, né? Ninguém aguenta não. É muito cansativo. Aí tem Denise grávida, que é a tua filha. Vai nascer a netinha, né? É. E tem aqui a casa em reforma, que ainda vai terminar. Que tem bastante coisa pra fazer. Ai, meu Deus. Mas tu é uma guerreira vicinil. Queria eu saber editar vídeo também. Aí ia ter mais vídeos no meu canal. Porque a Zé que estuda. E também tem as coisas da igreja, as programação. Que ele organiza tudo esses negócios, né? Tá trabalhando no... Aí pronto. É uma correria. Ele tá no... O que é o meu nome? Ele é o... Ai, esqueci. Olha. O dois esquecidas juntos. Deu um grande agora, gente. Camaraman é da igreja? Não. Ele é o... Da mídia. Ah, ele é da mídia, é. É as coisas da igreja. É ele que filma. Tudo que acontece na igreja, ele coloca no Instagram, gente. Tem o Instagram da igreja. Aí, Ezequiel. Aí, mais... Mais três, né? Duas ou três pessoas. São tudo da mídia. Aí, filma, edita e coloca no Instagram. Aí, é uma correria. Pra ele, estuda também. Aí, edita meu vídeo. O meu vídeo é um ou dois por semana. Às vezes, é dois. Às vezes, é... Mas, eu vou dizer uma coisa toda. É... Eu... Sabe, gente. De mim mesma, pra mim, eu nunca conseguia, não. É. Mas, quando a gente pede a Deus, ele é o nosso professor. Foi ele que me ensinou. Pode ter certeza. Porque, de mim mesma, nunca imaginei. Mas, Deus proverou tudo, né? E eu creio que, cada vez mais, tu vai melhorar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Depois, eu vou mostrar ali a porta dela. Que coisa mais linda. Tá tudo sujo, meu jeito. Eu não limpei nada ainda. Não tem problema não, moleque. É... Eu vou limpar. E depois, em casa em reforma, é assim. É você limpando e a poeira, né? E a geladeira no sol. Olha aí, gente. A janela dela de vidro. Muito lindo. Ela já mostrou no canal dela. Não foi, Nil? Foi. Só falta limpar ainda, né? É. Não aguenta não. É. Só vou limpar depois. Eita, como é bonito. Uhum. Tem a pedra aqui. Tem que furar. Não tem nada não, né? Ficou muito lindo. É bom. E bom de lavar, né, Nil? É. Olha, Nil. Esse furinho aqui é pra escorrer a água, visto, quando lava. Esse furinho. É. É. Não tape não, que é de escorrer. Quando lava assim, escorre por aqui, ó. Eu acho que eu tô com pena de mal. É. Porque então... É que nem um... E aqui tem mais pranto, ó. É. Olha que linda. Elas não amaram ficar ainda. Só estão com poeirinha, né? É. Depois tu dando uma aguinha, senão elas ficam sufocadas. Olha lá, olha que coisa linda, gente. Eu amo dessa pranta. Eu tenho também. Muito linda. É. Olha aí a porta, gente. Como é linda, ó. Bem larga. Muito boa. Aí já vai mudar o puxador, né? É, o puxador. O homem não veio colocar, não foi? Não foi uma perda. Aham. Muito linda, né? Boa de limpar. É. É Deus que faz isso, né? É. E olha como tá o tempo, ó. Uma benção. De estiadinho bom pra lavar a roupa, né? Lavei ontem. E esse foi o vídeo, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like quem esqueceu do like. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Aperte o sininho das notificações. Comenta, compartilha e me segue lá no Instagram. E Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.